Vai continuar então o nosso estudo de JDBC e agora vamos, já que a gente já conceituou que nós vamos usar a JDBC, mas nós vamos trabalhar com PostgreSQL, então agora vamos botar a mão na massa, eu vou criar partes das aplicações, essa primeira parte vai ser um pouco mais, de repente, extensa e aí a gente vai criando mais partes nessa implementação para que a gente tenha um volume um pouco mais completo e aí cada pedaço a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, deixa eu minimizar aqui, estou com o Visual Studio Code aqui aberto, né, então vou criar nosso projeto Java Maven, é, more aqui né, é, não vou ainda usar o JavaFX, mas eu vou deixar o o projeto já criado, já pronto para isso, que aí depois é só a gente fazer as interfaces, tá. Vou fazer um programinha de biblioteca, tá, vou chamar ele de bíblio, vou criar aqui na minha mesa, esperar ele criar o projeto, é, sim, um ponto zoom, sim, cria para mim, abra a extensão para mim, o projeto, então tá aqui o nosso projetinho tá criado, né, conforme a gente já tá acostumado, eu vou só, primeiramente, eu vou dar uma organizada nesse código para que tudo funcione, é, devidamente e aí depois a gente vai começar a implementar as coisas no, com o JDBC, vamos parte a parte, porque aí a gente tem que falar sobre mapeamento relacional, tem várias coisas embutidas, mas isso não vai ser nesse vídeo, em um só vídeo, nós vamos fazer um conjunto de estudos relativo a isso. Primeira coisa, o mais importante, é ver se a aplicação tá funcionando, né, então, antes de mais nada, antes de sair mexendo, a gente tem que ver se tá tudo ok, né, é a aplicação JavaFX, que a gente já tava acostumado, mas tudo bem, é, tá aí, então, funcionou, agora vamos bagunçar e ver se ainda continua funcionando, para depois a gente colocar mais coisas, então, eu vou vir aqui no espectro e vou criar, na pasta, né, do projeto, e vou criar o, o, o guia, né, e aí eu vou botar o fxml controller dentro do guia, isso aí, pediu para corrigir, ele mesmo já corrige para mim, salvei, tudo ok, entry point tá dando um erro aqui, porque ele tá chamando alguém que não existe, muito bem, vamos fechar aqui, então, tá aí, agora vamos aqui no nosso fxml sim, nem vou renomear ninguém, tá, porque, é, é, depois a gente vai montar as telas, aí a gente brinca mais, então, tá aí, vamos ver agora, né, que tá dentro do guia, se ele continua funcionando, que a gente já fez os acertos necessários para isso, tá, maravilha, então, ou seja, o projeto agora está funcionando do jeito que tem que ser, agora, então, nós vamos, é, criar mais pacotes aqui, vamos chamar um pacote de model, né, e vamos chamar um outro pacote de DAO, tá, então, eu vou criar um programinha de biblioteca, e aí a gente vai, obviamente, começando do mais simples para o mais complexo, né, então, vamos começar criando uma classe mais simples desse meu sistema, que é chamado AUTOR, então, vamos criar a nossa classe AUTOR, AUTOR, PUBLIC CLASS, AUTOR, e o AUTOR, vamos dizer que o AUTOR tenha um código de tipo long, para não ter problema aí com quantidade de autores, vamos botar que ele tem um nome, e vamos colocar que ele tenha uma nacionalidade, por exemplo, é isso, tá, então, vamos dizer que o AUTOR tem esses três atributos, código, nome e nacionalidade, então, vamos fazer aqui uns, uns GETSETS, Nesse caso, como nós vamos ter um mapeamento do banco para cá, é importante ter GETSETS de tudo, inclusive do código, eu vou usar a autonumeração do próprio banco, tá, vamos fazer o toString, né, vamos usar só o nome para o toString, e vamos usar também o equals, que é importante, vamos usar só o código, como sendo o determinante, que é a mesma coisa, então, tá aí, o AUTOR funcionando para a gente, direitinho, né, maravilha, é, então, o Model está pronto, agora vamos criar, é, vamos criar, é, vamos ver o que a gente pode criar, sim, vamos para o banco, né, então, assim, o que eu peço, que você, deixa eu ir aqui, vocês instale o PostGree SQL, vou abrir aqui, e, assim, a princípio, não tentem instalar a última versão possível, eu acho que a maioria de vocês deve usar o Windows, então, vou clicar aqui no Windows, no Ubuntu e no Fedora, é a PTGET direto, tá, vamos usar a versão 11, para a gente não ter alguns tipos de problema, tá bom, então, a 11 é a versão 11.11, tá, porque é a versão que eu uso, e aí, se a gente quiser trocar backup, etc, e tal, a gente não vai ter problema, então, usem a versão 11, não usem a versão 12 ou 13, não, porque até mesmo muda com o drive do PostGree SQL, tá, muito bem, vamos, e aí, quando vocês instalarem, ele vai instalar para vocês o PostGree SQL, que é o banco de dado em si, e ele vai instalar também para você uma interface gráfica para você gerenciar o banco, que é o PGA de mim, tá, e eu vejo gente confundindo, né, ah, o PGA de mim roda na porta tal, então, meu PostGree, não, não, o PostGree roda em uma porta, e o PGA de mim roda em outra porta, é outro serviço, outra coisa, ele é só para gerenciar o PostGree SQL, tá, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem até instalar um plugin, que tem aqui para o próprio Visual Studio, e manipular o PostGree por ele, nem precisa usar o PGA de mim, tá bom, bem, mas vamos lá, vamos usar o PGA de mim, vamos criar o, ó, Create Database, BDBiblio, tá, BDBiblio, é o nome do database que eu crio, tá, então, está aqui, meu BDBiblio, e dentro dele, aqui, em esquema público, tem as tabelas, tá, então, BDBiblio, esquema público, tables, e aqui em tabela, vamos criar a tabela, então, autor, que é a tabela da classe que a gente criou, né, e aqui em columns, vamos criar as colunas, a primeira coluna que eu criei lá foi código, como eu quero que seja autonumeração, vamos usar o Serial, como lá eu usei long, não usei íntegra, se fosse íntegra, eu usaria Serial, como é long, vou usar Big Serial, tá, é autonumeração, tá, e vamos definir que é a chave primária, vamos botar aqui, então, o nome, que é o carácter Varay, e vamos adicionar também a nacionalidade, que é também carácter Varay, eu estou usando, inclusive, os mesmos nomes dos atributos para nos facilitar, por enquanto está simples, que é uma classe simples com uma tabela simples, depois, quando tiver associação, etc, e tal, aí as coisas começam a se complicar mais, tá, mas, por enquanto, vamos partir para a simplicidade, então, temos código, nome e nacionalidade, vamos dar um salvar aqui, e aí foi criado o banco de dados, uma coisa importante, a gente vê aqui, ó, quando você vem aqui no servidor, você vai ver, ó, o post que eu estou usando é a versão 11.10, tá, ele está em localhost, né, óbvio, né, porque eu instalei na minha máquina, mas se estivesse em uma outra máquina, era só botar o IP aqui, a porta que ele está, o nome do meu usuário, e a senha, eu tenho que saber, ele não vai mostrar a senha aqui, nem é para mostrar mesmo, mas a minha senha aqui é tranquila, é postgresql, postgresql, tá, então, esses aqui são dados importantes do meu database, localhost, 5, 4, 3, 2, username, postgresql, e no caso, o nosso database vai ser, bdp, muito bem, então agora, o próximo passo, é, colocar, a, o, o drive do postgresql, né, então, você vem aqui, postgresql, maven, tinha um negócio aqui, eu vou ver se ele, se funciona ou não, mas eu acho que não, é, eu acho que aqui, tem nesse, add starters, ele não vai funcionar, porque o projeto não é, quando é um projeto do tipo, spring boot, ele permite isso, mas tá aqui, postgresql, maven, vamos pegar aqui, ó, a última versão, 42.2.18, tá, se vocês quiserem, tem várias versões, ó, clicando aqui, nem é a 18 a última, a última é a 20, tá vendo, já tava sendo traído ali, tá, então, vou pegar a última aqui, pra ficar bonito, ó, e vou clicar aqui, ó, só em clicar, ele já copia, a gente já viu isso, né, e aí vamos adicionar aqui, nas dependências, ó, dependência, 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 vamos botar no finalzinho aqui, que é pra gente poder se orientar, né, então, adicionei, quando eu salvar, o Visual Studio vai perguntar, se eu quero atualizar, vai dizer, always, né, sempre quero, e aí agora, eu adicionei, a biblioteca do postgresql, que segue a especificação, da API do JDBC, tá, então, tô instalando, a biblioteca, eu não, Alan, eu tenho que adicionar alguma coisa, pra funcionar o JDBC? Tem, a biblioteca, que segue a API do JDBC, é o que você tem que adicionar, tá, então, no caso aqui, eu adicionei a biblioteca do postgresql, e essa biblioteca segue a especificação do JDBC, então, né, quando eu adiciono essa biblioteca, automaticamente, em teoria, estou adicionando também, o postgresql. Agora, vamos pra onde a gente quer mais brincar, que é o DAO, eu vou criar aqui também, uma nova pasta chamada testes, eu sei que não é assim que se deve fazer testes, tá, tem teste unitário, etc e tal, mas é só pra facilitar a vida, tá, vou criar aqui só pra gente poder ver, então, aqui tá DAO, no DAO aqui, eu vou criar, então, um DAO.java, que vai ser uma classe, uma interface, não, uma classe abstrata, em que eu vou fazer todo mundo herdado dessa classe abstrata, já com alguns métodos e algumas coisas, que são genéricas do meu banco implementado, tá, então, vai ser classe mesmo, mas vai ser abstract, né, ou seja, eu não vou instanciar DAO, tá, eu vou sempre instanciar nas subclasses, então, vamos lá, eu preciso do endereço, private, string, endereço, private, final, string, endereço, como é, final, vamos botar tudo em maiúsculo, igual a, opa, desculpa, acho que eu ia, localhost, tá, então, é o endereço do servidor, do banco de dados, outra, outra coisa, é o nome do banco, né, private, final, string, banco, de dados, igual a, bd, biblio, tô deixando assim tudo já parametrizadinho, bonitinho, mais pra frente, eu quero colocar isso aqui em arquivo, então, eu vou ler do arquivo, e aí é só arrumar o arquivo de configuração, a gente pode usar até mesmo o que a gente já usou, o Xtreme, pra poder gravar isso em XML, e a gente já tem, ler de lá e tudo mais, tá, mais pra frente, a gente pode fazer isso, né, mas é bom ficar tudo parametrizado, porque aí depois é só trocar isso em cada programa, e já vai funcionando, né, private, final, string, é, a porta, a porta que roda, né, o programa, nós vimos lá, né, que é a 5, 4, 3, 2, né, e o usuário, private, final, string, é, usuário, igual, a post-igress, aqui é, porta, maiúsculo, normalmente, quando é constante, a gente coloca em maiúsculo, e vamos botar a senha aqui na marra, né, tá, tá, vamos usar a trilha a certos problemas agora, que o nosso, que a gente quer aprender, não é isso, e vamos criar, então, protected, né, pra poder herdar, bonitinho, e eu poder usar numa boa, né, protected, connection, que é o que vai fazer a conexão com o banco, connection, do java.sql, observe, que essa é a biblioteca que nós vamos trabalhar, get, conexão, que vai me devolver, a conexão com o banco, pra eu poder trabalhar nas minhas subclasses, down, tá, e aí, vamos lá, string, url, é igual, vamos criar a url, que é uma junção, né, a url de cada banco, vocês também acham aqui, url, jdbc, por exemplo, é, sql server, tá, um exemplo, aí vocês vão achar, exemplo de url de conexão, tá, vamos ver, aí tem aqui, em algum lugar, vocês vão ver, a url de conexão, lá, e cada database tem a sua url de conexão, mas todos eles tem que ter url de conexão, porque isso faz parte da API do jdbc, então, vamos lá, jdbc, dois pontos, postgreSQL, dois pontos, barra, barra, mais, o endereço, tá, dois pontos, assim, mais, a porta, mais, uma barrinha, mais, o banco de dados, eu acho que é isso, eu acho que é isso, então, é, é isso, jdbc, dois pontos, postgreSQL, dois pontos, barra, barra, cinco, dois, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, cinco, quatro, dois, barra, bdbíblio, essa vai ser a nossa, a nossa url, aí vamos lá, connection, con, de conexão, né, é igual, a driver manager, driver manager, .get connection, e aí, nessa conexão, eu tenho que passar, a url, que eu já criei, o usuário, e a senha, e aí, return con, aqui tem um erro, porque isso aqui, provavelmente, dispara, um erro, né, ele dispara, um erro, ele dispara, dispara uma exceção, então, vamos aqui, na correção rápida, do problema, mandar, throws, SQL exception, tá, e a gente passa o problema, para o outro, para poder tratar, caso não consiga, a princípio, eu vou deixar, só isso aqui, então, que isso aqui, é o que? Ele se conecta, ao meu, database, tá, você vê que não tem, tabela, não tem nada aqui ainda, ele só se conecta, ao meu, então, é uma função, que eu estou deixando, já, prontinha, aí, para a gente, para não termos, problemas, né, agora, vamos, para o, autor mesmo, vamos criar, o, autor, da aula, que é uma classe, que extends, tal, com isso, a gente já vai ter a conexão, tudo prontinho ali, para a gente, tá, o que eu vou fazer aqui, gente, vamos, fazer uma função, que grave, e vamos fazer uma função, que retorne, e eu vou, parar por aí, essa primeira, essa primeira parte, aqui, trabalhando, então, vamos fazer uma função, que vai ao banco e grave, e uma função, que busque tudo, que está no banco, e a gente consegue, fazer um teste inicial, e ver se está tudo ok, tá, obviamente, eu não vou tratar aqui, SQL, tá, vocês tem que já saber um pouco, sobre insert to, select e tudo mais, tá, isso, é o que a gente vai usar, então, vamos lá, public void, gravar, então, nós temos aqui, um public void, gravar, é, a gente pode, criar uma interface, né, vamos criar uma interface, para ficar legal, é, vamos chamar de, dados, ponto, java, vamos chamar, vamos dizer que é uma interface, e aí, aqui a gente determina, o que que essa, o que que toda interface tem que ter, então, public, void, gravar, e um public void, public, public, depois, vamos deixar para fazer isso, no próximo vídeo, tá bom, é, senão, a gente vai acabar complicando muito, vamos lá, vamos fazer a coisa funcionar, vamos focar no JDBC, vamos importar aqui, o autor, deixa eu apagar esse dados daqui, para a gente não ter problema, tá, depois eu vou fazer isso, mas vamos, no próximo momento, porque eu, eu já vi que eu vou ter que inserir outros conceitos, para fazer cast, e tudo mais, então, vamos lá, string, sql, é igual, vamos montar a sql, né, into, autor, que é o nome da tabela, e aí vamos dizer quais campos nós vamos inserir, nesse, nessa sql, né, vamos inserir o nome, e a nacionalidade, né, o código não, porque ele vai ser gerado automaticamente, values, e aí vem a primeira mágica, um ponto de interrogação, para o primeiro valor, vírgula, outro ponto de interrogação, para o segundo valor, tá, então eu criei uma insert, o autor, nome, o primeiro nome tem um ponto de interrogação, a nacionalidade tem um segundo ponto de interrogação, e aí então nós vamos substituir, os pontos de interrogação, que nós chamamos de, é, parâmetros, da minha sql, né, lembrando que os parâmetros, ele é, não é zero base, é um base, então esse aqui é o primeiro parâmetro, e esse aqui é o segundo parâmetro, tá bom, e nós vamos fazer uma, substituição desses parâmetros, então vamos lá, vamos criar a conexão, connection, é, connection, com, é igual a get, conexão, que a gente já tem esse método implementado, olha que ele está reclamando, porque ele dispara uma exceção, e eu vou continuar, disparando essa exceção, para quem quiser, então está lá, vamos agora criar, um statement, o que é o statement, o statement, é a minha, é a minha relação, de sql, com, a minha conexão, tá, então é como se eu tivesse agora, me conectando, ao, a tabela, ou as tabelas, que a minha sql, é, usa, então vamos lá, prepare statement, vou chamar de pass, é igual a, conexão, ponto, prepare, é com, desculpa, a com, ponto, prepare statement, passando por parâmetro, quem? A sql, tá, mas ela só foi, preparada, ela ainda não foi, executada, eu só preparei, tá, então agora, criei minha sql, conectei com o banco, e agora me conect, eu conectei, a minha sql, ao meu banco, o que que eu tenho que fazer agora, substituir, essas, esses parâmetros aqui, e isso a gente faz, aqui no prepare statement, então eu vou dar no ps, ponto, tanto nome, quanto nacionalidade, são string, por isso que eu vou usar, set string, olha lá, ele me quer primeiro, o parameter index, lembrando que eu falei, que ele é one base, não é zero base, então aqui ó, um e dois, então o primeiro parâmetro, vai receber, o autor, ponto, get, nome, é isso? Nove, e o segundo vai pegar, set string, o segundo, vai pegar, o autor, ponto, get, nacionalidade, ah, mas Alan, eu não poderia, compor a string, direto aqui em cima, pode, quando você está pensando, em string, isso é fácil, e quando for data, e quando for inteiro, e string, tem que usar aspas simples, então tem um conjunto, de problemas ali, porque cada tipo, de dado, você tem, que formatar, coisa de um jeito, para SQL, a data, você tem que colocar, dentro de um padrão, e aí, como que está o local, para ele saber, se é mês de ano, ou dia, mês de ano, se é com traço, se é com barra, isso aí complica demais, então quando a gente, faz esse formato, a gente passa a bola, da conversão, para SQL, para o JDBC, tá bom? E agora, o que eu faço, é ps.execute, aí nós temos, dois tipos de execute, update, e execute query, o execute update, é para insert, update, delete, e o execute query, é para select, nosso caso aqui, execute, update, acabou, provavelmente, isso já grava, no banco de dados, vamos fazer um teste, vamos lá no teste, vou criar aqui, uma classe, autor teste, vamos criar um, public static void main, e vamos criar aqui, um autor, autor, é igual a new, autor, autor, autor.7, nome, paulo, e autor.7, nacionalidade, brasileira, new, autor, autor, down, ponto, gravar, autor, está dando erro, porque isso aqui tem que estar dentro de um, try, e catch, ok, vamos testar, vou dar um run, vamos lembrar que nunca funciona de primeira, errei alguma coisa aqui, psql exception, vamos ver, ah sim, eu botei um igual aqui, que não existe, né, perdão, vamos lá de novo, deixa eu limpar aqui embaixo, terminou, vamos correr lá no, pg admin, autor, new, all roles, paulo, brasileiro, código, viu que beleza, muito bem, vamos agora, pegar todos os autores que tem cadastrado, né, public, list, de autor, é, get, lista, vou botar um nome genérico, para depois quando eu fizer, a interface, a gente já não tem que mudar tanta coisa, já vou te listar aqui, mesmo procedimento, tá bom, string, ih, olha onde eu criei isso, é, não pode deixar que eu vou precisar, é aqui, né, desculpa aí, então tá aqui, vamos lá então, é, papapapá, isso, é, mesmo procedimento, string, sql, é igual a, select, asterisco, from, autor, se quiser, pode botar, select, código, nome, etc, bota aqui, select, asterisco, from, autor, vamos criar conexão, connection, com, é igual a, get, de conexão, né, prepared statement, ps, é igual a, com, ponto, create statement, statement, desculpe, state, não, ponto, prepare, statement, passando, a sql, por parâmetro, novamente, ele vai reclamar, pronto, e agora, vamos, não tem parâmetro, né, essa sql, se tivesse um error, aqui com parâmetro, a gente passaria os parâmetros, igualzinho lá em cima, agora, nós vamos executar isso, lembrando, né, é um ps.executequery, lembrando que, o retorno, é um retorno, do jpa, do, desculpa, do jdbc, que é result set, não é um retorno, do tipo, é, list, ou qualquer coisa do tipo, é bem específico dele, então, a gente vai ter que depois, converter, essa, collection result set, em collection list, né, executequery, então, nós vamos criar aqui, result set, rs, é igual, a isso aqui, tá, vamos fazer o import, e agora, vamos converter, então, é, while, rs.next, é, ele é assim, ele é, é como se o ponteiro tivesse, antes da lista, e aí eu dou um next, e esse next me retorna true, se tem ou não tem, tá, e assim eu consigo fazer esse loop aqui, então, vamos criar uma lista, né, list, list de autor, autores, é igual a new, array, list, né, list de autor, então, tá aqui, então, vamos lá, pronto, tô com o rs aqui na mão, então, vamos lá, autor, autor, é igual a new, autor, autor, ponto set, código, rs, ponto, get, no caso, é long, né, porque o código é long, que a gente definiu, get long, e o nome do campo, código, é o nome do campo, no banco de dados, autor, ponto set, nome, rs, ponto get, string, e o nome do campo, da coluna, do banco de dados, que eu botei o mesmo, para nos facilitar, autor, ponto set, nacionalidade, rs, ponto get, string, nacionalidade, e autores, ponto add, autor, return, autor, e autores, feira, tá, então, eu, mesmo procedimento, sendo que aqui, é um rs, ele retorna um rs, e eu faço um loop, e vou adicionando todo mundo, e retorno esse cara, vamos testar isso, né, é, vou primeiro, deixar, tudo isso aqui comentado, e vamos fazer assim, ó, de autor, autores, é igual, a, autor, dao, new autor dao, né, ponto, get list, né, isso aqui tudo vai ter que ficar dentro de um try e catch, e aí vamos aqui, ó, for, autor, a, em autores, e aí vamos imprimir os dados desse autor, né, sysout, systemout, printl, a, ponto, get, código, vamos botar só print, sem println, depois vamos imprimir, um ifenzinho, depois vamos imprimir, a, ponto, get, nome, depois vamos imprimir, outro ifenzinho, depois vamos imprimir, um a, ponto, get, nacionalidade, aí a gente bota o ln, que é para ele dar, um pulo de linha, tá, então vamos rodar isso aqui para ver, ó, só tem um, né, um pau brasileiro, né, vamos criar um outro autor, peter, inglesa, eu vou deixar ele rodar tudo, ele vai criar, e depois vai imprimir para a gente, todo mundo, vamos lá, um pau brasileiro, dois peter, inglesa, bem, para encerrar, com chave de ouro, isso aqui, nós vamos agora, adicionar só mais um elemento, nesse gravar, para ele ficar pronto, para ele ficar completinho, o que seria, quando ele gravar, eu saber qual código foi gerado para ele, tá bom, vamos criar agora esse, mais isso, para eu saber então, qual foi o código que foi gerado, para este autor, então vamos lá em autor da aula, e vamos mexer aqui, primeiramente, tá, aqui no, ou não no get list, aqui no gravar, né, aqui no prepare statement, dentro da SQL, nós vamos dizer, que eu quero receber, a chave gerada, nesse, statement, tá bom, então, aqui nós vamos botar então, statement, ponto, return, generated keys, tá, então eu estou falando, que nesse statement, com esse cara, que está aqui, com esse insert into, eu quero que ao término, eu consiga descobrir, a chave, que foi gerada, generated keys, é importante, o termo, tá no plural, é o que serve, porque eu posso estar gerando, mais de uma chave, eu posso ter mais de um campo, de autoenumeração, isso é um dado importante, que a gente não pode esquecer, tá bom, e aí, vamos lá, depois que eu executei, eu posso agora, nesse mesmo PS, pegar o generator aqui, com um result set, result set, rs, é igual a ps, ponto, aí agora a gente vai ver um get, generator keys, tá, então, ele rodou tudo, depois eu pego, e ele vem em formato de result set, o mesmo formato que tem aqui, ele vem em formato de result set, e nesse result set, só vai vir as chaves que foram geradas, no nosso caso aqui, a gente só tem um campo, né, então, tranquilo, então vamos lá, if rs.next, tá, porque aqui, no outro eu botei while, podia ser while também, mas como eu vou retornar um único valor, então, vamos ver se tem um próximo, que eu sei que só gerou um valor, né, autor.setcódigo, rs.getlong, e aí eu posso botar, né, óbvio, né, o índex da coluna, ou o nome da coluna, vamos botar o nome da coluna, código, que é o campo que foi gerado, então, observe que depois de gravar, eu estou adicionando o código, ao próprio objeto, autor, então, se eu vier aqui, lembrando que em Java tudo é ponteiro, logo depois de eu gravar, eu posso mandar dar um, né, o código, gerado, foi, o código gerado foi, e eu vou imprimir o código, logo depois de gravar esse autor aqui, vamos gravar o autor aqui, é Pietro, espanhola, a nacionalidade, então, nós vamos ver aqui, que ele vai exibir o código, se Deus quiser, né, o código que foi, então, vamos dar um run, então, aqui, ó, o código gerado foi 3, e aí, depois ele imprimiu, 1, Paulo, brasileira, 2, Peter, inglesa, 3, Pietro, espanhola, tá vendo, ele disse que o código gerado para esse cara, que eu acabei de gravar, foi 3, funcionou, e eu peguei direto do objeto autor, tá, se eu for lá no banco agora, vamos só conferir aqui no banco, tá aqui, Paulo, Peter e Pietro, tá, então, essa é a parte introdutória da gente para JDBC, com insert, um select, e aí, a gente vai progredindo com mais recursos ao longo aí, do nosso estudo, valeu!